Fala aí galera, tudo bem com vocês? Eu na área e dessa vez pessoal Estamos aqui no GTA V Para jogar mais uma Daquelas corridas 99% Impossíveis Pessoal Eu acho que eu deveria ter colocado isso aqui Em veículos não personalizáveis, mas tudo bem Tá aqui na sala do Ordin, o Doug Villarro, o Diego Gamer moderno, o Elijon Olha o Tula e o Matias Vamos ver se a gente vai conseguir Fazer aquela vingança marota No Tula, porque o Tula foi bem Trapaceiro, ele ganhou de mim de uma Forma tão como que eu vou dizer Inesperada naquele vídeo de motos Mas vamos lá, 3, 2, 1 E go, deixa eu ver que carro pessoal Foram e a galera foram de moto Talvez de moto seria mais fácil Eu deveria ter ido de moto Eu acho que eu mosquei, só acho Mas tudo bem, calma aí Já entrei restaurando Dessa vez eu fui esperto, vamos lá Pô Elis, vamos ser amigas Amigas, né Nem amigo, é amigas Caramba, essa Elis não gosta de mim É, realmente ela não gosta E vai ser foda Mano, esse bagulho vai ser muito impossível de passar Quem tá de moto Ou vai sofrer ou vai passar com facilidade Porque ali eu acho que O pessoal que tá de moto passa com mais facilidade Olha lá, o cara só fica ali no cantinho E vai de boa Deixa eu tentar, vamos lá Vamos acessar os pneus aqui, ó 3, 2, 1 e... Foi É, eu fui num time bem bosta, né É galera, eu acho que eu realmente Eu tô me no brilho oco, velho Porque na moral Já tô quase 5 minutos Nessa merda aqui Não vai, velho Não vai Quem tá de carro também tá preso ali E que bosta Eu vou fazer o seguinte Eu vou fechar aqui o mapa E vou abrir ele de novo Só que dessa vez eu vou de Sanches Então, let's go Vambora galera Agora eu tô de Sanches Agora o barato vai ser louco Eu acho que teve algumas pessoas Que talvez conseguiram terminar Então, eu tô fazendo de segunda vez Eu tô fazendo de prima Se eu ganhar essa aqui Vai ser frenético demais, moleque doido Então, vamos pegar aqui o Bush Pessoal, vocês viram aí Eu tô dançando uma dança cabulosa Deliciosa aí, né É, velho Mano Eu tava ouvindo uma música Que que aconteceu, velho Na moral Meu caneta nada Teve um ataque cardíaco E caiu da moto É isso mesmo Vamos lá Uou Tem como roubar, mano Ô, falou então Ih, tá cuzão Eu vou roubar mesmo, velho Calma aí Vamos aqui Beleza, empinou Uou Ó, ó, ó Vixe Pulei pra primeirão Nossa Eu já pego a Sanches E faço isso, né Caramba, Zé Como você é sujo Seu porco Você é muito sujo, Zé Vamos seguir os caras aqui Porque eles já fizeram a pista Calma aí Vai, vai, mano Quem é? Aquilo ali Acho que é o Elígio Ué, a Sanches tá devagarzinha A Sanches tá devagar Eu tô no fluxo Mas a Sanches Uh Vamos lá Vamos lá Vamos lá Empinou E foi Ah, deu zica, velho Caramba Eu ia cair certinho Mas não tem problema Vamos lá Segunda tentativa Partiu Oh, yeah Oh, yeah Empinou Embrazou Eita, cuzão Aí foi Ah, moleque Ah, moleque Partiu aqui Ah, peguei Peguei A hélice me estuprou Que viadão bonito, hein Por onde é? Onde é que eu tô? É por aqui mesmo? Eu não sei onde é Ah, tá É ali Nossa, Zé Como você presta atenção, Zé Eu tô moscando aqui, pessoal Tô moscando Vamos lá Primeira vez que eu tô fazendo a corrida Então De eu não sei, né? Eita Ó, ó Vixe Vixe Não, não Ah, sabia Bem na fuça Que droga Vamos lá Segunda tentativa Sai daqui Não, não Travou não Que gostoso Travou numa posição sexy, né Beleza Agora eu consegui passar Aqui é só a gente embrasar Eu ia falar e não ter o azar de bater ali, né Mas Pô, véi Com a dificuldade de virar pra direita Beleza Passei aqui Partiu Vamos lá Hélice Colabore Uhul Moleque doido Conseguimos passar aqui Insonamente E estamos liderando aqui a partida, pessoal Oh yeah Essa sala aqui Só cabe oito pessoas Por isso que tem Pongas pessoas participando Uh Ok Calma Passou Foi Uh Não Ah, peguei Haha Que cagada monstra, velho Que cagada monstra Partiu Vamos lá Partiu aqui Será que isso aqui vai me lançar? Eu não sei Só sei de uma coisa Que eu empinei Cai vivo A gente não precisa, pessoal Fazer aquela parte ali Então vamos por aqui mesmo Pra não corrermos o risco De perder A nossa Primeira colocação aqui Porque Primeiro é primeiro, né, tio Calma aí Vamos lá Quem tá em segundo? Vamos dar uma olhada aqui Quem tá em segundo é o Elidio, velho Olha o Elidio representando aí Vascaíno Com orgulho, né, Elidio Pera Onde é o final, velho? Onde é que é o final? Será que o final é na lagoinha? Eu não sei Ali Ah, o final é suave Então Ó, ó, ó Vamos até cantar um pneuzinho aqui, ó Cadê, cadê? Cadê o pneu? Aê, ó Aqui pra vocês, ó Cê é louco? Esse trials foi muito cabuloso, pessoal E foi muito divertido Deixa eu ver Acho que o Elidio passou Eu não sei Ele deve estar preso em alguma parte Então Partiu terminar aqui, ó No grauzinho ainda, ó Vixi Terminamos ali Com estilo, moleque Vamos dar uma olhada no Elidio Pra ver onde que ele tá preso Que se ele não me alcançou Não acredito Olha que viado Olha que viado Ele, não sei como ele sabe Que eu tô assistindo ele Ele tá mostrando o dedo Que filho da mãe, velho Não creio Ele chegou naquela parte Que eu fiquei preso também E E é lógico Que ele vai travar aí também, né? Porque o esquema Pra passar ali É você já rampar Pelo lado direito Ali do container Que a Alice não vai te acertar, né? Mas, pessoal Quem participou aqui da sala Foi o Gamer Moderno 2 O Eligion Oliver Doardino O Singelo O Turla O Doug Vilela O Felipo E o Diego 319 Um salve pra todo mundo A sala só de beta, velho Só, só, só de beta Com um biquinho, só, velho Tô falando de uma maneira escrota pra caramba Mas só tem beta aqui na sala E avisando a vocês O comando já tá lotado, pessoal Mas Se você for entrar E falar que tá cheio Me avisa no Twitter Que eu vou tá abrindo uma vaga Pro meu zó O Eligion safadão, velho Ih, já passou de primeira lá Vamos ver Vamos ver qual o desempenho dele Vamos ver se ele vai passar tranquilão aí É claro que não, né? Ele não pegou o tempo da Eligion Então Não vai dar certo Então, pessoal O comando já tá cheio Mas se vocês forem entrar lá E mostrar mensagem cheio Me avisa no Twitter Que eu libero o espaço E você já entra lá Inclusive Eu vou tá pegando essa semana Para Organizar o comando Então Fiquem calmos Que com certeza Se você tem o PS4 E quer jogar comigo Você vai entrar no comando E vai jogar comigo, beleza? Só vamos dar uma assistida no Eligion Pra ver se ele vai conseguir pegar Aquele checkpoint Mas eu acho Ih, ele tá em terceiro Ele tá em terceiro E pelo visto Perdeu a sua posição de vascaíno Ó lá Vamos ver se ele vai acertar aí É, acertou bem na bundinha dele Então O Eligion vai ficar Com o Bronze Velho Quem vai ficar com prata Vai ser o gamer moderno Então Um salve todo mundo Tá participando Pessoal Vou ficando por aqui Não se esqueça do gostei E do favorito Vamos ver se o Eligion Vai pegar ali Vai morrer Quer ver? Do jeito que ele é zicado Mentira Vocês viram que eu também ziquei ali Se ele for esperto Ele vai descer É Não foi esperto não Ou vai ser esperto Caramba Ele não tá sendo esperto O que o Trula falou Depois você me chama de viciado Pô, véi Foi sorte, véi Foi sorte Tipo O Eligion tá com azar Eu tive sorte Ó Agora Agora ele foi sacana também Ele tá usando As habilidades Roubalísticas Que eu também tive que usar Mas também O criador colocou o checkpoint No chão Fazer o que, né? Vamos lá pegar Pessoal, eu tô ficando por aqui Não se esqueça do gostei do favorito Que eu já falei Tô falando de novo, então Falou, gente Continência Fui